Voltamos e hoje ao meu lado eu recebo os meninos do GAE, que são jogadores de paintball, aliás de iSoft. Daqui a pouco a gente vai explicar as diferenças entre o iSoft e o paintball, mas eles também fazem simulações militares nas operações. Teve operação também há poucos dias aqui em Francisco Beltrão, que é um grande número de praticantes da atividade. Mike, boa tarde, seja bem-vindo ao programa. O que aconteceu aqui em Beltrão, na comunidade do Rio do Mato? Boa tarde, boa tarde aos ouvintes aí, o pessoal que está assistindo a gente. Então, Mike, teve um grande evento, que são dentro do Airsoft, então, um pouco diferente do paintball, o Airsoft e a gente promove operações. São operações realizadas dentro do Milsim, dentro de táticas militares, e no último final de semana do dia 4, conseguimos reunir aí em torno de 150 jogadoras, 150 operadores do Airsoft, com anônimo ao filme Falcão Negro em Perigo, que é lá, o helicóptero cai lá na Somália. E aí nós tivemos um pessoal aí de Curitiba, Naviraí, Cascavel, Chapecó, Rio do Sul, enfim, teve um evento aí, inclusive internacional. Teve gente do Paraguai, da Argentina e até um português jogando conosco. Que bacana, como é que funcionam essas operações que vocês fazem? Vocês remontam operações reais, são novos combates, como que funciona? A temática pode ser variada, né? A questão de filmes, ou as questões de historiedades reais, facilitam no enredo, na qualidade do evento. Mas uma temática, você pode criar um país, uma guerra, uma situação específica, e aí você monta, né? Monta toda a questão dos objetivos a serem traçados, que ao longo do evento vão acontecendo. Tem eventos espalhados no Brasil aí, que são inclusive de 24 horas, bem baseados mesmo em ações militares, com a ração sendo fornecida pela equipe organizadora, pela munição, né? Legal, faz favor, mostra para o pessoal aqui os marcadores deles, que simulam bastante os marcadores reais, né? Só que tem algumas diferenças também nos marcadores de Airsoft, né? Quais são essas diferenciações? Então, a gente não chama de marcador mesmo, né? O marcador é uma definição mais do paintball. Mas são armas que elas simulam o mais real possível, a mais ser fiel às armas de verdade, talvez isso que o Airsoft estimule tanto as pessoas a estarem praticando. Mas tem algumas situações, por exemplo, a ponteira, né? Que ela é por obrigatoriedade laranja, que é o que determina hoje a legislação, o coloque, através do exército brasileiro, né? A ação é por mola, né? Tem um carregador aqui, que ela tem a munição dentro. E algumas características, como por exemplo, não é metálica, se também tem os armamentos que são inteiramente em metal, né? Mas o principal fato é realmente a ponteira, que é a ponteira vermelha. Bacana. E como é que está estruturado o grupo de vocês? Tem ganhado novos adeptos? Quantos são já? E como funciona o pessoal estar ingressando também? Então, nossa equipe já tem há quatro anos, né? Que é o GAE, que é o grupo de Airsoft Exterminadores. Temos hoje 12 participantes ativos dentro da equipe. O esporte, claro, ele é aberto para quem interessa, para quem se interessa em artigos militares, seja farda, seja equipamentação. A questão de você fazer treinamentos táticos, claro, que são voltados para o Airsoft, são voltados para o esporte. Mas gosta, admira essa questão militar, ele é para essa pessoa. Claro que dentro da equipe existem regras, existem hierarquias e que devem ser respeitadas. A nossa equipe tem, tem um compêndio lá, são 30 e poucas páginas de regras e que são necessárias para que dê o bom andamento. O Airsoft, ele tem uma regra que é básica e padrão para todo mundo. Honra, né? Porque, você comentou antes do paintball, o paintball quando acerta lá, mancha, né? O Airsoft não. O Airsoft, como a munição é pequena, então o pessoal tem que ter, primeira situação, ter honra, ter caráter, para poder ingressar no esporte e para poder jogar. Tendo esses dois fatores aí, vai se dar bem realmente no esporte. Vocês vieram bem equipados aqui, eu não tenho como deixar de perguntar quanto custa para o pessoal estar fazendo a aquisição de todo esse fardamento, das armas, enfim. É, aqui vai dar polêmica, né? Tem aquela história, né? Nunca, principalmente em acasado, diga quanto que gastou no Airsoft, né? Mas, assim, né? Para você realmente começar a jogar com qualidade, você vai gastar em torno de dois mil a três mil reais, todo equipado. Com óculos de boa proteção, que isso é a segurança mínima. Aí, claro, tem os adicionais, como nós temos aqui, ó, cinto, coldre, colete, o armamento, que também varia, tem uma escala bastante de valores. Tem armas que custam onze mil reais, por exemplo, né? Tipo uma minigun, né? Ela custa, chega no mercado hoje, em torno de onze a doze mil reais. Então, vai conforme é o teu valor que tu quer gastar e o quanto que você quer investir, né? Bacana. E quem ficou interessado pode estar procurando de que maneira o GAE para estar se juntando, estar buscando maiores informações de como funciona o Airsoft. Pode estar entrando em contato conosco através do Facebook, né? O GAE, a equipe está lá, puxando o GAE, vai puxar a primeira, né? Como o logo da equipe. Cadê o logo? Cadê? Cadê? O aluguinho da equipe vai aparecer bem. Só procurar lá, chama nós no privado lá, em box. Nós vamos estar repassando como funciona a equipe. Você vai ser convidado a um jogo conosco. Equipamentação a gente tem, né? Vai se interessar, vai conosco jogar. Gostou do esporte? Então, beleza. Vamos te dar algumas orientações também. Vamos te passar as regras como é que funciona a equipe. E tranquilo, se conseguir realmente achar que é o esporte, pode ingressar e vai ser um jogador para fazer parte conosco aí. Fazer essas viagens também que tem as operações em outros lugares do país, que a gente também acaba visitando. Até porque o pessoal vem prestigiar a gente, então a gente também tem esse favor de ter que ir e prestigiar o evento das outras equipes, né? Então, gostou, vai estar treinando com a gente, vai estar jogando. Todo sábado é vício, né? A pessoa foi uma vez, vai sempre. Então, todo sábado nós temos o nosso campo, que é lá mesmo no Rio do Mato, lá na Nova Concórdia. E vai estar jogando conosco lá. Tá certo, então? Esse foi o Michael Ampugnani, pessoal do GAE. O grupo de Airsoft e Exterminadores aqui de Francisco Beltrão. Fazendo uma visita e divulgando essas atividades que eles realizam. Michael, obrigado pela parceria de vocês. Obrigado por terem aceito o convite. E até virar sempre de portas abertas aí para vocês voltarem quando quiserem. Com certeza, nós que agradecemos. Só dois, três agradecimentos que eu gostaria de fazer com relação ao evento, que também se não fosse por essas pessoas a gente não conseguiu. Toda a equipe que participou atentamente conosco. Nós também temos que agradecer à Prefeitura Municipal, por ter dado todo um apoio através do Departamento de Esportes. Ao Capitão Pitz, do 21º Batalhão. E ao Tenente Pazim, da 3ª Companhia do BPFROM de Santo Antônio. Que deu todo um apoio para nós, demonstrou lá equipamento também. E, quem quiser, o Airsoft é para você também, viu? Tá certo, então. A edição do Jornal termina por aqui. Venham os destaques policiais no Diário da Informação. Com o Delibiana. Boa tarde e até a noite. Quando temos o encontro marcado às 7 horas. Tchau.